Atenção, partida para o quinto par e o início do bet em cinco. Quem tomou a ponta foi a número um de Eclair Rouge. Tirou uma paleta de vantagem, Paranayu correndo segundo, sendo forçada pela Chinese Dodge. Bem aberto, vai melhorando para a quarta, a Namable. Em quinto vai correndo a Jazz Fantasy. Em sexto por dentro a número quatro, Gat First até a última colocada, Halley. Passaram a placa dos 900 e Eclair Rouge já vai receber a carga lá por fora da Namable. Namable já passa para segundo e já vai ao encalço da ponteira e já toma a ponta. A Namable tomou a ponta, tirou um corpo para a Eclair Rouge, Jazz Fantasy corre na terceira posição. Em quarto vai correndo a Nayong, em quinto vai melhorando lá por fora a Halley com a Chinese Dodge. Depois Gat First até a última colocada, Viva a República. São 550 metros para o nascedor, vão contorando a última curva, entrando pela reta final. Namable virou solta na ponta com um e dois corpos para a Jazz Fantasy. Bem aberto, correndo segundo e lá por dentro a Nayong tentando uma aproximação. E bem aberto a Halley tentando evoluir. 300 pelo disco, espichadinho na ponta. A Namable com vários e vários corpos de vantagem. Vem para cima dela agora a Jazz Fantasy ganhando o terreno. Jazz Fantasy vem ligeiro e a Nayong vem junto. A Namable parece que vai parando. Bem aberto, Jazz Fantasy vem com ela, vai dominando. A Nayong vem junto e dominou. A Nayong tirou vantagem para a Jazz Fantasy. Namable brigando pela dubla. Na ponta, a Namable cruza uma foja final. Briga para segundo entre Namable e Jazz Fantasy.